Aline sabe bem o perigo que o mosquitinho representa. Ela já teve dengue duas vezes. Eu senti muita dor no corpo, incômodo, causou aquela coceira, dor de cabeça, febre alta. Como se não bastasse, Aline engravidou e também teve zika. Eu tive as marcas no corpo também, muita coceira, mas além dos sintomas promovidos pela doença, o sentimento foi muito mais forte porque eu estava gestante e sabia das sequelas que talvez ele poderia acarretar na minha filha. O Aedes aegypti é o transmissor de pelo menos quatro doenças. Além da dengue e da zika, tem também a chikungunha e a febre de maiaro. De acordo com o Ministério da Saúde, 85 cidades no país estão em situação de alerta e podem sofrer um surto de pelo menos uma dessas doenças. Há uma preocupação especial com a chikungunha. É que os casos confirmados aumentaram 15 vezes desde 2015. Combater a reprodução do mosquito ainda é a melhor forma de prevenção. Por isso, durante o período de chuva, a Prefeitura de Goiânia vai intensificar o recolhimento de pneus, um dos principais criadouros do Aedes aegypti. O pneu é um criador preferencial para o mosquito. Com a quantidade de chuva que nós estamos tendo em Goiânia agora, é um depósito que vai facilitar para o mosquito ir lá desovar. Então, a gente precisa realmente recolher esses pneus em Goiânia. Quem tiver um pneu em casa, pode descartá-lo num ponto de coleta da Prefeitura. Nós temos um ecoponto só em Goiânia, que fica na Avenida do Café, no Parque Oeste Industrial. Esse, no horário comercial, pode levar o seu pneu que vai estar lá à disposição para quem quiser levar. Depois de vencer o mosquito três vezes, a Aline não quer mais perder essa briga. Eu sinto medo, né? Eu sinto uma sensação de talvez estar sendo vencida por um mosquito, que às vezes as pessoas não dão tanta importância e ele trazer tantos prejuízos mesmo, né?